Música De volta ao Brasil, o pianista e compositor Antônio Adolfo Mostra no instrumental Sesc um show delicioso e muito especial No repertório, músicas do álbum Finas Misturas Ele traz obras autorais, temas de grandes músicos, um fino mix de jazz com música brasileira Música Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 O pianista e compositor Antônio Adolfo é pioneiro na produção independente no Brasil. Lançou seu próprio selo e em 40 anos de carreira teve músicas gravadas por Elis Regina, Emílio Santiago, Wilson Simonal, Ângela Rorô e os internacionais da Ione Warwick e Steve Wander. A próxima música que vamos tocar também é de minha autoria, chama-se Partido Leve. É um estilo meio partido alto, com uma bossa, misturada com uma bossa. Então vamos ouvir Partido Leve. A próxima música que vamos tocar também é de minha autoria, chama-se Partido Leve. A próxima música que vamos tocar também é de minha autoria, chama-se Partido Leve. A próxima música que vamos tocar também é de minha autoria, chama-se Partido Leve. A próxima música que vamos tocar também é de minha autoria, chama-se Partido Leve. A próxima música que vamos tocar também é de minha autoria, chama-se Partido Leve. A próxima música que vamos tocar também é de minha autoria, chama-se Partido Leve. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 E agora, essa música que foi achada por acaso, eu já conhecia há muito tempo essa música, mas esse disco novo, Finas Misturas, que eu fiz, mistura justamente temas de grandes compositores do jazz com o estilo brasileiro. Então, eu trouxe essas músicas para o estilo brasileiro. E descobri um tema do Keith Jarrett, aquele grande pianista, que eu sou fã, assim, número um, chamada Memories of Tomorrow, e eu vi que essa música tinha um quê de toada, a nossa toada, que gerou tantas músicas, como Travessia, como Viola Ignorada, a própria Samarina. E, realmente, é muito bonita. Eu vou fazer com o Léo Amoedo, na guitarra. E, realmente, é muito bonita. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.